Meus tropas na cidade parece até cena de novembro Engraçado de rolê na favela Mordei vi o traje mais caro De goste que eu me destaco Então instala esse uísque pra degustar Reabilizar toda essa dor Toma vibe, toma Balão me deixando Acelerando os criavos Eu do lobo, do peixe e das onças O que eu faço é que o teu som tá portando a cara Por isso quando eu tô na pista é brabão de pegar Fico bem de prato, mas prefiro ouro Minha luz é forte, eu fusca olho gordo Aqui nós não leva nada, minha voz é meu tesouro Pigente de Jesus Cristo espanta Invejoso quando eu tô com medo Tropa na cidade parece até cena de novembro Engraçado de rolê na favela Mordei vi o traje mais caro De goste que eu me destaco Então instala esse uísque pra degustar E amenizar toda essa dor Pra degustar, pra amenizar essa dor Eu tô cheio de ódio pra falar de amor No coração eu tô Só quero saber da carreira, do luxo e da fama Pensou que eu caí no teu jogo, mas tu não me engana Tem hora aspirando o contato que diz que me ama Gira, eu também jogo sujo Todas elas mentem e eu não me iludem Feches me sagam, mas eu busco a grana Uma rola de criou pra curtir todo fim de semana A consequência cara estampada na mídia Dentro da bag tem uma ponta forte Cuidado que ela te vestir Senta pra mim, curte essa vibe Se mulher conta, eu te chamo de vadia Então senta pra mim, curte essa vibe Onda mais cima enquanto o grave bate Só falta senta enquanto o grave bate Senta de novo, essa brota na base mais tarde Fico branco de prata, mas prefiro o olho Minha luz é forte, eu fuzgo a olho o gol Daqui nós não leva nada Minha voz é meu tesouro E gentil de Jesus Cristo espanta Invejoso quando eu tô com medo Tropa na cidade, parece até cena de novembro Engraçado de rolê na favela Mordei vinho, traje mais caro De gosto que eu me destato Então instala esse whisky pra degustar E amenizar toda essa dor E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto